Miau Olá amigo, olá amiga, olá cidadão, olá cidadã Estamos a pouquíssimo tempo do lançamento do Galaxy S8 E eu resolvi trazer pra vocês aqui Um tema substratum com essa nova interface Onde você tem uma nova proposta Pra sua barra de status Um do branco, muito, mas muito lindo Onde você tem uma nova sessão de configurações E além de tudo isso, de brinde você ganha a barra de navegação do Galaxy S8 Aplicativos como telefone Contatos Mensagens E diversos outros aplicativos ficam tematizados com a nova temática da interface do Galaxy S8 Ao fazer a seleção da nave bar Onde você seleciona se quer do S8 mesmo Você tem algumas opções interessantes Uma delas é a Stock White Onde você tem uma nave bar um tanto quanto interessante Onde temos uma mistura muito interessante do Android puro Que é o botão voltar e o botão de recentes Com o botão Home Que é inspirado no Home físico da Samsung A troca de cores do fundo da sua barra de status também é possível E aqui em Quick Settings Background Onde você pode deixar padrão Ou colocar em Blue Ou seja, azul É um tema gratuito da Play Store E a instalação é bem simples Antes de tudo é preciso que você esteja numa Custom Home E que você tenha o aplicativo Substratum instalado O Substratum aborda dois tipos de usuários Os usuários Legacy Onde não tem uma ROM totalmente com suporte ao Substratum Porém ele funciona E os usuários com total suporte Para você checar se sua ROM tem total suporte é bem simples Configurar Aplicativos Vai aqui no menu Clique em Mostrar Sistema E nessa lista de aplicativos de sistema Ou vai ter o aplicativo Masquerade Ou o próprio Substratum Lembrando que isso é só para usuários de ROMs customizadas Ou então usuários de Android puro que tenham root Ok A aplicação é bem simples Você vai aqui em Menu E abrir o Substratum E selecionar o tema Galaxy Evolution Vai clicar nessa caixinha aqui E agora que ele marcou todos os aplicativos a ser tematizados Você tem a chance de fazer algumas configurações antes de aplicar o tema Número 1 Você pode definir a cor da sua barra de status Exatamente isso daqui que eu expliquei para vocês E letra 3 Você pode definir a sua barra de navegação Após tudo isso Aperta na bolinha rosa Clica na primeira opção Construir e habilitar E aguarda a aplicação ser concluída Se a sua ROM tiver o suporte total ou substrato Ela vai aplicar o tema sozinha E vai reiniciar a sua System Wii sem reiniciar o seu aparelho Que seria apagar a tela E ligar novamente Não você e sim o aplicativo Automaticamente para aplicar o tema Caso a sua ROM não tenha suporte ao substrato Ao terminar de aplicar o tema Só reiniciar o seu aparelho Como vocês podem ver A aplicação não é tão rápida assim E agora que a aplicação foi ser completa Só para complementar mesmo as funções do tema Aqui nos atalhos do Android Marshmallow ou Nougat Também é tematizado Com essas duas bolinhas aqui Significando câmera e telefone Os ícones da barra de status Wi-Fi, 3G e etc Também são tematizados E basicamente é isso Se esse vídeo foi útil para você Deixa seu like E fui!